51, 53, mas onde é que o seu faísca mora? Deixa eu ver, 55, 55, fuligio, é aqui mesmo, vamos bater parma. Ô de casa! Ué, Chico! Ainda bem que você chegou! Ai, que mundo pequeno e mal frequentado, hein? Falar pra você, e aí? Vai chamar eu pra tomar um café ou não vai? Opa, vem entrando, vem entrando, Chico! Não, dá licença que eu vou tomar um café com o faísca. Fica à vontade, só chegar, a casa tá aberta. Chega pra cá, Chico! Que coisa boa! Tudo bom, seu faísca? Tudo bom, mãe? Sardinha que nem coco! Isso! Ah, então tá bom demais! Ô, mas que prazer estar aqui com você! É um prazer, viu? E você fica bem à vontade aqui, essa é a nossa cozinha. É um prazer, Chico, receber você aqui na nossa residência cultural, viu? Que surpresa! Bom, então eu vou falar pra você, lá na entrada você convidou eu pra tomar um cafézinho, pra dar uma lavada no queixo. É! Então vamos tomar um cafézinho? Vamos tomar, vamos tomar. Tá aqui? Tá. Ai, que beleza! Sua produção já colocou um café e tá quente. Tá quente. Hoje tem café, né, faísca? Uhum! E bota um pouquinho pra mim e... Tá bom, tá bom, tá bom, Chico. É que você não pode beber muito, né? Não posso beber muito, não. Porque eu sou pequenininho, né? É pequenininho, mas o que o povo conta aí, o que você come bem, viu? Como bem? Tenho comido muito bem, viu, ultimamente. Você é uma grinde ruim, você come mais que ferro de corcel. Vou experimentar, olha aqui, ó. Tá gostoso? Hum! Bão demais da conta do cafézinho. Ufa, nossa senhora! Eu até lembrei de um caos pra contar agora, faísca. Conta, conta, conta pra nós, conta pra nós. Eu tenho um cumpadre meu, Zé Bargeca, que tem uma mania feia. Nós temos um cafezinho lá na roça, ele põe açúcar, assim, e aí ele pega no finalzinho que dá aquele torrão bonito de açúcar e dá aquela mexida, aquela rodada, assim. É, ué, pra aproveitar o finalzinho. Aí eu ia, cada um com a sua mania, né? Eu falei, Zé, eu ia chamar você pra ir aqui na casa da minha irmã, lá em São Paulo, mas ela é muito chique, eles levam num chiqueiro grande lá, é muito chique. E eu não vou levar você, não, porque se eu rodar a mão assim, vai ficar um trem feio. Ele falou, não, não, eu vou ir pra conhecer São Paulo. Falei, então tá bom, mas você não vai fazer isso? Falei, não. Fomos pra São Paulo, foi naquele terminal Tietê, nós conhecemos. Andamos naquele São Paulo, não. Andou de metrô lá? Não, não, foi a pé mesmo. A pé mesmo. Mas é grande, hein? Grande. O trem é grande do sul. É grande. Aí chegamos em São Paulo, fomos lá, a irmã recebeu nós, pôs uma comida, tudo novinho, os armados, tudo bonitinho. Aí nós tínhamos ali sentadinhas, ela chamou nós pra ir pra sala, pra tomar um café. Eu já fiquei velhaco. Falei, Zé Bajeca, você não faz, eu posso ter vergonha, não. Faz isso, nós sentamos num sofá bonitinho, tinha lá os meus sobrinhos, as crianças brincando. O Zé Bajeca, dá aquela agolada no café, não, porque eu ia no fundo assim, ó. Aquele açucão bonito no fundo, eu falei agora. Eu ia pra minha irmã e falou assim, ó, dona, esses meninos aí é tudo filho da senhora, mesmo é, sobrinho. E, ó, mandou um café pra mim. Você não vale nada, hein, Chico? Não, mas eu tô aí pra que dele. Sabe o que eu tô pensando aqui comigo? Você é muito observador, né, Chico? Ah, nós observamos as coisas. E o que você tá achando aqui da nossa casa? Ela é humilde, é bem simplesinha, né? Mas tem uma energia muito positiva. É bom, né, o pessoal? Achei o pessoal muito organizado. Ah, eu também gosto. Tudo colocado no lugar certinho. Bonitinho, né? Eu gosto de coisa assim, bem arrumadinha. É simples, igual o painel de jipe. Mas é bem colocadinha. Não é verdade, Fale? E você tem que aparecer mais por aqui pra gente conversar, prosear. Ah, mas aí vai precisar de uma coisa. Você chama eu, Fale. Chamo, é. Tô chamando agora. Traz você, traz a família inteira. Você traz? Traz a família inteira? Quer que eu traga minha? Todo mundo. Quer que eu traga a fia? Traz, traz. Você tem uma filha, né, Chico? Fale, você tem certeza? Eu tenho duas filhas. A Laís, de 4 anos, e a Helena, de 1 aninho. É pequenininha. A Isca, a de 1 aninho, que garganta privilegiada. Tem mesmo. Aquilo na madrugada ela grita, mano. Não. Agora, a de 4 anos, o que eu falo pra você? Criança, você sabe melhor que eu. Criança é uma coisa singela. Elas não têm maldade. Não têm maldade. Não. Minha filha chegou outro dia pra mim, a Laís. Ela tá naquela fase, 4 aninhos, quase mata a gente, né? Chegou pra mim outro dia, eu falei assim, ô pai! Eu quase morri de coração. Falei, por que você quer minha filha? Falei, pai, descasca a laranja aqui pra mim. E eu, com a educação, eu sempre fui muito rir. Sim. Olhei pra ela, falei, por... Ela olhou pra mim e falou, descasca aí, pai. Falei, por... Por... Descasca, pai. Aí eu falei forte, pai. Falei, por... Pai, por fora, né, pai? Ela é triste, pai. Tá nada, hein? Chegou outro dia pra mim e falou, pai, amarra meu tênis. Eu falei, fazendo... Fazendo um laço, pai. Ai, Chico. Porque a criança é pura, não é, pai? Muito, né, Chico? Criança, você não pode fazer pergunta pra criança. Eu gosto. O pessoal aqui na residência cultural, por mais que seja todo mundo adulto, tem uma coisa boa da criança. Todo mundo aqui, viu? Criança não tem mardade. Não tem. A criança não atina. Criança não atina as perguntas que ela ouve, assim. Fazer pergunta pra criança, tem que pensar umas 10 vezes. É bom, né? Igual a tia chega pro sobrinho e fala assim, e que meu sobrinho vai fazer quando ficar do tamanho da titia, um regime. Eu vou contar um caos agora. Eu vou contar um caos acúntico de um caboclo tão magro, tão magro, tão magro, que quando ele casou, ponharam um terno branco nele com a gravata vermelha. Quando ele apontou na igreja, o pessoal falou, nossa, um termômetro. Olha lá, só vocês verem. Mas então, ô País, que você não repara, não. Eu vou ter embora agora. Eu vou ver o jogo. Ah, vai ter jogo, é? Não, jogo de sofá com a minha mulher com a droga. País, um abraço pra você. Um abraço pra você e apareça sempre que quiser, viu? Ouça, apareça. Manda um beijo. Um beijo lá pras meninas. Até mais. Falou, galera. Oi, tá gravando, produção? Tá gravando? Oi, galera. Esse vídeo que você acabou de assistir faz parte do programa Fuligem no Ar, exibido pelo Canal 20. Anota aí. Todo domingo, uma e meia da tarde. E se você não é de Ribeirão, dá pra acompanhar a programação ao vivo pelo www.canal20.com.br. Gostou do vídeo? Então se inscreve no nosso canal, clicando aqui em cima, ó. Falou, rapaziada. Até mais. Valeu. Tchau.